A Sessornada era laranjada, disse que negociava carroçado, olha só Esse sumido tá todo incriminado, virava junto o clã do Bolsonaro Cadê Queiroz, 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 cadê Queiroz Achou, 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 achou De carro nada tu, só que a mamata tu ficava só na muita pra não ir pro chilindró Olha só que família bonitinha, mulher e duas filhas, quarteto rachadinha Cadê Queiroz, 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 cadê Queiroz Achou, 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 achou Acho, acho, acho